Música Fala galera, aqui é o Aiel e hoje eu vou te trazer um vídeo de como coletar um pet de lobo gigante branco Primeiramente você vai ter que ter liberado as quests azuis até liberar norte em saltos que eu vou estar mostrando aí E você vai ter que teleportar nesse mapa em Mareta Sorda, certo? Você liberando esse mapa você vai ter acesso a essa parte norte toda do mapa global do jogo Como eu estou mostrando aí Mareta Sorda você vai teleportando por aí para você ter acesso a todo o começo de como chegar lá Por que isso? Porque esse pet, né, Elite, ele fica na parte dos Hieron E eu estou fazendo esse vídeo para a galera da Union Quem for da Hieron vai saber simplesmente se basear por isso Você vai estar teleportando aí e você vai ver aí, estou mostrando agora no mapa Onde mais ou menos fica na parte norte do mapa global Para quem é Union, como eu disse, você vai precisar fazer todas as quests azuis Até liberar essa área aí de cima Você vai liberar o portal tranquilo, esse mesmo teleporte É onde fica o navio Para você se basear aí Pronto, como vocês estão vendo, esse é o pet Esse lobo gigante branco Eu vou estar fazendo essa rota com o meu companheiro aí E como vocês viram, vocês saem logo do portal e vão andando para essas montanhas aí no campo Em muitos momentos do vídeo, o vídeo vai estar acelerado Para vocês também não perderem tempo E em muitos momentos do vídeo eu vou estar abrindo o mapa Para vocês estarem mais ou menos se situando de onde fica Não necessariamente vocês vão ter que fazer essa mesma rota que eu estou fazendo Só que, querendo ou não, a intenção é seguir esse caminho Você se baseando no mapa para chegar onde é o destino final da montaria A montaria não, do pet É isso A montaria não, do pet 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 É isso aí guys Chegamos aqui No ponto, né Como vocês podem ver Ele acabou de aparecer Eu vou estar desacelerando o vídeo Para mostrar que é exatamente aí Um pouco Um pouco ao lado, né Do ponto perto da cidade dos Moskou, dos Moskou, na verdade, ele é uma montaria elite, então ele aparece em torno de 90 a 90 segundos, como vocês puderam ver aí, ele é uma montaria que é simples de se pegar, não é um lugar que dá tanto lag, a recomendação que eu faço, já que se você queira realmente ter esse pet como o seu pet de uso, realmente, você pode ter bastantes Thummings, e você pode ficar tentando capturar vários deles, ou até mesmo só usar o Thummings e cancelar, caso ele não venha com 5 stacks de coisa, já que se você quer tentar um roxo logo de cara, você tem que pegar um 5 estrelas. Isso eu vou estar tentando explicar em outro vídeo, caso você não entenda, mas já fica a dica aí para o pessoal que entende já do que eu estou falando. Ele é um pet bastante elegante, mas tem a noção que se você quer ficar tentando ficar aí, lembre-se que aí é Earon, então se você for único, você vai ter possíveis combates aí, até porque é um spot único, ele é uma elite, então pode ser que haja disputa, então quanto mais gente souber de onde ele fica, vai ser um pouco complicado. Caso você goste do vídeo, dê aquele like, não esqueça de se inscrever no canal, caso você queira acompanhar um pouco mais do conteúdo do Blast, e compartilhe com seus amigos, para eles ficarem sabendo também, porque é um ótimo pet, muito bonito. Obrigado. 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 Obrigado.